Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai fazer aí aquele rodada de notícias da semana pra você que não consegue acompanhar tudo o que acontece nesse mundão dos MMORPGs. E o mês de junho, por padrão, é um mês extremamente aquecido, né? Geralmente as empresas gostam de fazer anúncios nesse período, alguns eventos importantes que a gente vai falar aqui também acontecem e junto com eles anúncios são feitos também. Antes da gente ir pras notícias, uma palavrinha pra você que gosta de Perfect World e conhece o The Classic PW, não? Um servidor privado que já tá no mercado há mais de quatro anos. Servidor estável e que recebe atualizações constantemente. No mês de maio agora ele recebeu uma nova expansão chamada Gênesis, que trouxe uma série de novos conteúdos e duas novas classes pro jogo. Além de um conteúdo especial também pra inserir novos jogadores dentro do servidor e do PW como um todo. Segundo o The Classic Perfect World, o servidor não possui nenhum tipo de Pay to Win e não vende nada na sua loja de cash, uma promessa no mínimo ousada. Ficou curioso, meu jovem? Link na descrição pra você conhecer e jogar e aí você volta aqui e comenta o que você achou do servidor. Agora sim, vamos pras notícias. Vamos começar falando já de Terry's Land, que finalmente anunciou a data do seu lançamento global. O jogo acabou de realizar o seu último beta, que trouxe as atualizações que eu mostrei pra vocês do último beta lá da China, eu acho que foram as mesmas novidades que finalmente puderam ser testadas aqui por nós. O beta já se encerrou e logo na sequência veio o anúncio de que o jogo vai ser lançado globalmente no dia 21, agora, de junho já. Então não tem muito papinho, dia 21 de junho, lançamento global de Terry's Land. Se você tava esperando pelo jogo, já faz o seu cadastro lá no site e aguarde porque o jogo finalmente vai ser lançado. Agora vamos falar sobre a Summer Game Fest, um dos maiores eventos de games que acontece agora, em junho também, no dia 7. Esse evento é marcado por grandes anúncios e a gente já tem algumas empresas que são interessantes aqui pro meio dos MMORPGs que vão aparecer por lá. A primeira delas é a nossa querida Amazon Games, que já disse, né, anunciadamente, oficialmente, que vai fazer um grande anúncio pro New World durante a Summer Game Fest. A Amazon Games se colocou num cenário bem arriscado com a promessa desse anúncio, que foi muito enaltecido pela equipe, né, criando expectativas de que o jogo vai realmente causar um impacto muito grande nos jogadores que já estão lá, nos jogadores que jogavam mas já desistiram do jogo e até mesmo em jogadores que ainda não conhecem o New World. Segundo eles, essa atualização vai, de fato, chocar o mundo, né? Nós não temos nenhuma informação ainda do que será apresentado pela Amazon Games sobre o New World, mas nós vamos acompanhar esse evento ao vivo no dia 7 pra descobrir o que vai ser. Mas além do New World, a Amazon também tem outra cartada na mão, que é o Throne and Liberty, né, que talvez também receba algum anúncio específico durante a Summer Game Fest. Será que a gente vai ver o anúncio de data de lançamento do jogo finalmente? Eu acho que já chegou a hora de acontecer e a Summer Game Fest, eu acho que seria o momento perfeito pra eles fazerem isso. Além da Amazon Games, nós teremos também a NCSoft e a Nexon participando da Summer Game Fest, mas eu não sei exatamente o que eles poderiam anunciar nessa brincadeira. A Summer Game Fest é um evento de games, de forma geral, muito abrangente, não apenas pro cenário de MMORPGs. Então, só da gente ter algumas empresas relacionadas a esse setor, já fica interessante porque alguma novidade pode surgir pra gente. De qualquer forma, agora no dia 7, às 2 horas da tarde, nós estaremos acompanhando a Summer Game Fest ao vivo. Então, se você quiser acompanhar com a gente, cola aqui mesmo no YouTube ou na Twitch que a gente vai estar lá. Agora, uma noticiazinha rápida sobre Wuthering Waves, que é mais um jogo no estilo anime barra gacha. Nós fizemos o Primeiras Impressões aqui no canal, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse jogo. Mas eles também fizeram um anúncio sobre a sua rentabilidade nos primeiros dias de lançamento do jogo e parece que eles faturaram uma graninha. O repórter mostra que apenas na plataforma mobile o jogo gerou por volta de 10 milhões de dólares. Então, pra uma franquia totalmente desconhecida, nova no mercado e com tantos concorrentes, eu acho que deve ter sido uma boa marca pra empresa pra começar a brincadeira, né? A má notícia é que aqueles que estavam com a expectativa de que o jogo teria algum suporte aqui pra América do Sul, talvez já comece a ficar um pouco tristes, porque a empresa retirou o suporte ao idioma português do Discord e parece que qualquer informação sobre uma tradução ou qualquer tipo de regionalização aqui na América do Sul sumiu. Parece que a expectativa dos jogadores que gostaram do game pra um servidor sul-americano, tradução e talvez dublagem, fica cada vez mais distante. E com os resultados que o jogo vem apresentando, sinceramente, eu não acho que seja grana o problema. Ainda no clima de anúncios do mês de junho, nós também tivemos o State of Play, que é um evento exclusivo da Sony pra anunciar os seus jogos em suas plataformas. E no que diz respeito ao nosso cenário aqui dos MMOs, eu acho que a grande atração desse evento foi a apresentação do Path of Exile 2. A gente já sabia que o jogo estaria disponível pra consoles, mas eles colocaram aquelas informações cruciais, né, pra solidificar essa informação. Começando pelos visuais, parece que a cada trailer que o Path of Exile 2 apresenta, ele tá mais bonito do que o trailer anterior. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Segundo que eles apresentam algumas imagens que não tinham sido apresentadas até então, com alguns chefes novos. E também revelam que o jogo vai ter cross-platform, cross-progression e também vai ter o couch-playing. O que significa isso é que você vai poder logar tanto no PC quanto no console com a mesma conta e a progressão vai ser uma só. Você não vai precisar comprar duas cópias, uma no PC e outra no console pra poder jogar. Olha que loucura, né? E o couch-coop, que é basicamente o co-op de sofá, é aquele recurso que permite que você jogue com duas contas ao mesmo tempo, só que dividindo a tela na mesma televisão. Um recurso muito antigo, mas que é adorado por muitos jogadores e permite que você jogue com um amigo seu quando ele estiver junto com você ali na mesma plataforma com uma tela só. Esse foi um recurso muito elogiado, inclusive no Diablo 4 e o Path of Exile 2, que não é bobo, foi lá e pegou a ideia pra trazer pra eles também. O que tá faltando agora é aquela data de lançamento, né? Que a gente gosta, né? Tá complicado. Uma outra novidade também pra você que é jogador de World of Warcraft, que comprou o pacote mais caro da nova expansão, a partir do dia 5 de junho agora você vai poder testar a nova expansão The War Within. Parece que vai ter algum tipo de pré-seleção também pra jogadores aleatórios, que nem compraram a expansão ainda ou compraram outros pacotes, mas se você quer garantir a sua presença e testar antecipadamente a nova expansão do World of Warcraft, você precisaria comprar o pacote mais caro pra fazer isso. O pacote em questão, que é o Epic Edition, custa aí a bagatela de 319 reais. Repare que esse não é um acesso antecipado contínuo, né? A galera que vai testar agora vai ter o acesso, mas a progressão vai ser wipeada, né? Quando for lançado pra todo mundo. Então é só pra você começar já com o prévio conhecimento que os outros que não testaram não vão ter. E pra finalizar a nossa rodada de notícias, temos aí uma matéria que foi postada sobre o Throne in Liberty, mencionando a possibilidade de uma versão mobile do jogo ser lançada em algum momento. Talvez vocês tenham visto alguns vídeos falando sobre essa notícia, né? Meio que até com um tom de desespero, como se o Throne in Liberty estivesse fracassando na Coreia, e por isso eles estariam fazendo uma versão mobile pra dar uma alavancada no jogo, mesmo antes do jogo ser lançado aqui no ocidente. Mas o que a matéria sugere de fato, e eu vou deixar o link na descrição pra vocês que quiserem ir a fundo nessa brincadeira, é que a versão mobile vai ser uma versão diferente da versão PC. Não vai ser uma versão mobile com cross pra você compartilhar sua progressão, nada desse tipo. Vai ser algo parecido com o que o Black Desert faz, ou o Lost Ark quer fazer também eventualmente. Então, honestamente, eu não consigo ver nenhum motivo pra criar alarde em cima dessa notícia, porque da minha parte, pelo menos, eu acho que a melhor forma de você criar uma versão mobile de um jogo é essa. É você criar uma versão pra PC e outra versão mobile, aonde elas não interagem, fazendo com que a empresa possa ter liberdade pra fazer a versão PC realmente dando toda a atenção e possibilidades que o PC pode dar, e fazendo a mesma coisa pro mobile sem um atrapalhar o outro. Então, se o TroninLibrid quer lançar uma versão mobile, que o faça. Dessa forma, eu acho que é a melhor forma possível. E a real é que seria uma grande tolice da nossa parte achar que eles não vão querer expandir e usar essa franquia, né, o máximo que eles puderem, no máximo de plataforma que eles puderem. E fazer dessa forma sem que uma plataforma atrapalhe a outra, parece uma ótima ideia pra mim e, na verdade, um acerto da empresa em decidir fazer isso. Muito bem, meus jovens, então tá aí a nossa rodada de notícias. Só pra aquecer e abrir esse mês de junho, podem ter certeza que a gente vai ter bem mais coisas pra falar ao longo desse mês, que promete ser muito quente. Então é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas notícias, com alguma delas você está empolgado, deixa aí tudo que vocês puderem nos comentários, e até, se não tiver nada pra falar, fale alguma coisa também. Por que não? Custa nada, dá likezinho, comentário, bate a cabeça no teclado, bate a mão, joga pro alto, eu tenho certeza que alguma coisa vai ser digitada e você já ajudou demais o canal a seguir adiante. Então, por que não? Essa que é a grande pergunta. Se você é novo aqui, gostou desse vídeo, gosta de ficar ligado em tudo que acontece no mundo dos MMORPGs, se inscreve, meu jovem, clica nesse sininho aí, pelo amor de Deus, marca todas as notificações e interage. É like, dislike, comente, tanto faz, interaja, que isso vai garantir que você receba notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, todos vocês que apoiam financeiramente e nos ajudam muito a seguir adiante, tem planos a partir de R$2,00, todos eles são muito bem-vindos, e todos os membros ganham acesso às salas exclusivas no Discord, uma de texto e uma de voz, onde você pode esbarrar comigo quando eu estou de bobeira, pra tocar uma ideia aleatória qualquer. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, tem o canal A Vida é o MMORPG, onde eu posto vlogs com coisas que acontecem aqui no background dessa vida de youtuber e streamer, eu estou construindo uma casa agora e meu diário da obra está sendo postado lá, pra você que quiser acompanhar essa jornada. Tem nossos canais de reacts, um canal de reacts focado mais em games e tecnologia, outro canal de reacts mais focado em assuntos mais aleatórios, pra você que gosta desse formato, os links estarão aqui na descrição, bem como o link do meu Instagram, do meu X e do meu TikTok. Siga aí tudo o que for interessante pra você, e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço, e eu fui. Aquele abraço, e eu fui.